Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. A Chevrocy e a Sarah estão no mesmo banner. Então eu acho que dá pra fazer uma comparaçãozinha entre elas e o Bennett. O caso já tá aí, eu acho que é mais só por causa da Chevrocy mesmo, porque os dois fazem papéis parecidos, só que diferentes. Vamos comentar um pouco a respeito disso hoje, comparar o Bennett, a Sarah, a Chevrocy e ver se dá tempo de falar do caso quando o Mayer. Bem, quem tá falando é o HMS, o criador fala de builds, dicas, coisas não oficiais do Genshin. Já sabe, se inscreva no canal, porque, bem, por dois motivos. O primeiro é que o YouTube não vai te mandar os vídeos, então ative o sininho pra não perder ele. E o segundo motivo é porque a Mayhoyle, ela adora derrubar vídeo de coisas não oficiais e vira e mexe ou solta coisas não oficiais, tipo, já deve ter tido uns 3 a 4 vídeos da Chevrocy no mínimo. Quero ver quando for a Mavilca, quero ver. Se puder ver ao membro, agradeço muito, eu sou um valor simbólico pra ajudar o canal de pé mesmo. E se não puder, pelo menos dá uma olhada nos links de comentário na descrição. É, fala de novo. Dia 12, estarei na BGS. Tranquilo? Mas agora vamos comparar bonequinhos, de novo. Por que eu insisto tanto em ficar sempre falando do Bennett? É porque ele merece ser falado. Ele é um personagem fantástico, mas que as limitações dele estão aí. Certo, limitações do Bennett. Nível 90 é recomendável, por causa que o seu poder está em seu ultimate. O ultimate é essa que escala com seu ataque base. Ataque base. Ataque base sobe com seu nível e sua arma. Boa notícia. Tem uma arminha muito boa. Que a gente pega em Sumeran, que tem ataque base alto e recarga. Top pro Bennett. Outra limitação do Bennett. Ele precisa da C1 dele. Só que a C1, além de tirar a trava. Que trava? Personagens com vida abaixo de 70% não recebem o buff do Bennett. Mas, ele não cura personagens que estão com mais de 70% da vida. Não cura. Acabou. Esquece. Eita nós. Então, tirando a trava, você tira a trava do buff, não da cura. E aumenta em 20% do buff, isso que é ótimo. Deixa eu aproveitar também e comentar a respeito da C5 dele, que é ótima. E a C6 dele, que é contra o Barça. Quando você coloca essa infusão, Pyro, em lanças, espadas e espadões. O que acontece? Alguns bonecos de dano físico vão pro quê? Pras cucuias. Só que hoje em dia tá tão normal ter boneco com infusão. E de que a infusão é impossível de sobrescrever. Que isso aqui, na real, acho que é melhor se ativar logo de uma vez. Dar os 15 de dano Pyro pro seu bonequinho Pyro. E não vai atrapalhar os bonequinhos modernos. De que tem infusão do mesmo jeito. O Bennett vai ter dois tipos de arma, lógico. Quais armas são? É a arma de pobre, que é a do ferreiro. E a arma de luxo, que é você pegar, por exemplo, a arma da Ayaka. Ou então pegar aquela de dano físico do mochileiro. Que tem ataque base alto pra caramba. O ataque que o Bennett vai dar é só pro personagem que está em cima da ultimate. Então é uma limitação. Fica preso em um lugar. O ataque varia de 720 até... 1202 de ataque que você pode ganhar. 1202 de ataque. Isso aqui dobra o ataque de alguns personagens, tipo a Shanlin. Por que Bennett e a Shanlin são tão usados juntos? O Bennett é uma bateria. A habilidade dele é extremamente rápida e gera uma energia boazinha. Falando assim desses benefícios do Bennett, eu posso citar que ele pode usar o antigo ritual real. E dar um pouquinho mais de ataque pra equipe. Só que agora, vamos lá pro próximo. A Sarah. A Sarah veio logo depois, em Nazuma. Só um pouquinho depois, né? Só um ano depois, eu diria. Qual é o ponto da Sarah? Ela bufa menos. Porque ela bufa com a habilidade dela. O Bennett cura. Cura pra caramba com o ultimate. É uma ultimate. Ele precisa de energia. A Sarah? Sarah não. A habilidade dela também é baseada no ataque base dela, o buff que ela vai dar. E é só pra um membro da equipe que pegar... O quê? Pegar o Tengu Jurai dela. E você tem que acertar um inimigo pra dar esse treco aqui certo. Tanto que é por causa disso que dizem que você precisa ter a C2 dela. C2 dela que faz com que você não precise dar o tiro carregado. Ah, então nesse caso você já ganha rapidinho o buff. Já que eu tô falando de buff, a constelação que melhora a habilidade dela é ótima. Porque melhora o... Bonificação. Dá pra acertar também a C6 dela. É uma intenção só em 60% dano crítico de ataques eletro de aliados que estão sob o buff da habilidade dela. Coisa bacana pra vocês. Se a habilidade é só pra quem pegar a explosãozinha que ela deixar em campo, a ultimate é pra todos os membros da equipe. É um buff que ele funciona pra todo mundo da equipe. É mais curto que o do Bennett? É. Só que ele é mais móvel. Ela dá menos ataque que o Bennett? Dá. Quanto menos de ataque que a Sarah dá? A Sarah, ela dá... Mais boinha. Que é uma arma mais de boinha. Essa aqui, por exemplo. Crepúsculo desvanecido. Tem outras armas que também dão isso de ataque. Uma arma dessas, em nível 9, lógico, com a comparação que eu tô fazendo, você consegue 555 de ataque. É pouco. O Bennett, na mesma situação, dá mais de 700. Na C6, por um exemplo, a Sarah já tá dando a melhor arma possível pra ela. Qual é a melhor arma possível pra ela? A harpa. É a que mais tem ataque base das... Dos arcos. Dá 793. Eita. A melhor arma, na melhor situação, dá pouca coisa a mais de ataque pro membro da equipe do que o Bennett com a arma do Ferreiro. Em nível 9, a habilidade. E Cesaro, no caso. Só pra vocês verem a situação. O Bennett tem um buff muito poderoso por causa que ele é fixado no chão e é a ultimate dele que dá. A Sarah tem a vantagem de que ela dá o dano crítico pra quem é Electro com a C6 dela. O buff é móvel e funciona pra todo mundo da equipe. E também ela é ótima pra nuke. Sério, nuke, eletro, ela... Manda bem. Porque o Bennett acho que dura uns 12 segundos a ultimate. A Sarah já dura só uns 6 segundos o efeito. Então você tem que ser bem rapidinho com a Sarah. Coisa de usar uma habilidade, pegar um Tengu Jurai com alguém. Atacar a nuke daquele personagem. Volta. Usa a nuke da Sarah, porque esse treco bate. E depois vai pro outro boneco da terceira nuke. A Sarah, assim como o Bennett, também pode ser o antigo ritual real. Só que ela precisa de um pouquinho mais de energia e um pouquinho mais de carinho que o seu Bennett. Sério, a gente entope o Bennett de energia, só que tipo... De que adianta você estar com a sua ultimate cheia se o seu cooldown não foi vencido ainda? E vamos falar da última bonequinha. A Chevrocy, ela é uma boneca que... Ela também é recomendada no nível 90. Porque ela usa vida. Ela usa vida pra um talento passivo dela. Usou a habilidade elemental dela, ela dá... Ataque por cento. Usou a habilidade elemental dela, ataque por cento pra todo mundo da equipe. Baseado na vida máxima dela. Opa, vida máxima. Ela cura com a habilidade elemental quem está em campo. Baseado em vida também. Ela bate em ataque, o que é meio paia. Porque a Sarah dos três é a que mais vai bater. Porque a Sarah usa ataque pra bater e pra bufar. O Bennett usa ataque pra bufar. Ataque base. Vida pra curar. E a Chevrocy, ela bate com o ataque, mas cura com vida e bufa com vida. Então ela fica meio complicada por causa disso. Quais são os esquemas da Chevrocy além desses aqui? Da cura que ela dá e do bônus de ataque. Ela reduz resistência a páreo e eletro. Ela tem um sombra verde no kit. Essa parte é boa porque fica mais fácil de você conseguir utilizar benefícios de um sombra verde. Só pode ter membro páreo e eletro na equipe? Só pode. Mas você já ganha os dois de uma vez. Páreo e eletro de uma vez só. Pô, legal. Isso aqui ajuda muito. Ela, além de usar o antigo ritual real, também consegue usar isso aqui. Cansão do passado. O que faz canção do passado? Ele dá pro membro da equipe, que tá em campo, um belo de um bônus de dano, que é baseado na cura. Eita nós, baseado na cura. Dá um bônusinho de dano. Vai recolhendo, vai recolhendo a cura. E voilà. Bonificação de dano. Outra coisinha da Chevrocy é que ela não precisa de constelações. O Bennett precisa da primeira. A Sarah precisa da segunda. Não é um precisar de socorro. É inutilizável o boneco sem. Mas é um precisar de faz uma diferença grande o bastante pra você correr atrás. A C6 da Chevrocy, ela é uma coisa que faz com que ela fique um pouquinho à frente, na minha opinião, no Bennett. E que ela, literalmente, fica mais forte com o Kazuka. Ela dá uma cura pra todo mundo da equipe quando acaba a habilidade elemental dela. E à medida que o personagem vai sendo curado, vai dando bônus de dano páreo e eletro. Isso aqui é poderosíssimo. 60% não é pouca coisa. Se somar tudo isso aqui, sim, uma Chevrocy tem umas vantagens muito boas. Mas ela tem suas limitações de times que você pode fazer. Esse que é o ponto. Não dá pra fazer vaporização com ela. Não dá. É sobrecarga que acabou. É a única reação que você vai ter na equipe. Diferente do Bennett. A Sarah ainda tem as questões do Dendro, que tá envolvido no meio. Cada um desses tem seus pontos bons e ruins. A Chevrocy, por exemplo, você pode colocar qualquer coisa nela. Vida, recarga, qualquer coisa mesmo. Ela não precisa exatamente da Ultimate. A Sarah e o Bennett tem mais usos para essas habilidades. A Chevrocy nem tanto. Porque, de novo, ela bate com um ataque. Cura com vida. Bufa com vida. Ela é uma personagem até mais barata do que o Bennett e a Sarah por causa disso. Vamos só citar aqui o Kazuhra pra comparar com a Chevrocy. Só pra vocês terem uma ideia da diferença que há. O Kazuhra precisa de um artefato pra reduzir a resistência elemental. E tem que ser do elemento que espalhou. É mais difícil reduzir a resistência de dois elementos. Mas o Kazuhra deixa você fazer um Melt, por exemplo. Uma vaporização. Se a gente for olhar, o Kazuhra com 1000 de proficiência dá 40% de bônus de dano do elemento que espalhou. A Chevrocy com a C6 dá 60%. Ela dá mais bônus de dano que o Kazuhra. Sim. E ela cura. Ela cura. Dá bônus de dano. Reduz a resistência. Ela só não tem o controle de grupo, como a causa do Kazuhra. Muito pelo contrário. A Chevrocy espalha os inimigos com as explosões que ela faz. Queria eu queria uma Chevrocy com C6 pra brincar com ela. Só que digamos que eu estou guardando pra Shilonen. Minha Noelle agradece. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha conseguido ter uma ideia dos pontos positivos e negativos dos personagens. Cada um deles tem seus cenários que brilham. E nem eu falei, mas a Chevrocy com C6 é melhor que um Kazuhra. Mas a Sarah com C6, ela é levemente melhor que um Bennett quando colocar cada um no seu nicho. Se colocar o Bennett pra bufar um personagem eletro, tipo, a Sarah vai ser mais forte. Já se colocar o Bennett pra bufar um cara de Pyro, ele vai ser mais forte que a Sarah. Não tem muito o que fazer. Vou ficar por aqui. Obrigado a aqueles que viram este vídeo até o final. Então falou. Tchau pra você.